Paraíso Tropical, quinta-feira, 14 de dezembro. Fabiana abre a porta para Ana Luísa, enquanto Antenor tenta atravessar a janela para o outro quarto, acaba caindo e Sérgio é obrigado a levá-lo ao hospital. Iracema debocha de Virgínia por não ter conseguido o apartamento. Lucena e Cleonice celebram o namoro de Thaís e Hugo. Eloísa encoraja Evaldo a vender suas joias, pois não aprova o relacionamento de Thaís. Sibeli, Harry e Marion encontram Thaís e Hugo. Antenor aparece machucado, inventando que foi atropelado e conta a esposa. Hugo promete ser generoso com Thaís, desde que o pai acredite no namoro dos dois. Fred e Camila se beijam. Thaís revela a Cassio sobre seus contatos profissionais. Jader instrui Bebel a conseguir dinheiro para pagar a dívida que já tem com ele, sob ameaça de ser despejada. Camila confessa a Susaninha que não está entusiasmada com Fred. Heitor decide aceitar a proposta de Fred. Olavo se recusa a fornecer dinheiro a Marion. Thaís simula uma ida ao aeroporto com Hugo, que embarca com Felipe. Paula entrega a Valderay seu novo número de telefone. Daniel confessa a Ana Luísa seu amor por Paula. Marion visita a casa de Thaís. O resumo da novela Paraíso Tropical é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV para não perder as próximas emoções de Paraíso Tropical. Compartilhe o vídeo, clique no gostei e ative o sininho das notificações.